Quando eu crescer, quero ser como você. Mas não ache que é pelas coisas que você tem ou com o que você trabalha. É o jeito que você é que me faz querer ser como você. O que você é que se tem ou com o que você trabalha. O que é isso?